Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, esse aqui já deve ser o vigésimo vídeo que eu tento fazer porque eu xingo pra caralho aqui E quando eu tô xingando aqui, eu paro de fazer o vídeo porque eu sei que vai ficar merda, vai ter gente que vai defender hack e por aí vai né Então vamos lá, é o seguinte, eu tava pensando aqui na seguinte coisa, a Z8 né, vocês viram lá no fórum mudadas políticas de banimento contra ofensas e xingamentos, homofobia, machismo, compartilhamento de conta, roubo de conta, tentativa de roubo de conta Friendfire, bloodblock e mais algumas coisas lá, bug né, bugs, bugs, é, bugs né, bugar nas caixas, na parede e por aí vai né Eu achei interessante isso, eu tô num grupo no whatsapp lá que um carinha falou um negócio bacana lá que eu achei bem bacana, o canal dele vai estar na descrição aí O nome dele, eu não sei como que é o nome dele, mas o nome do canal dele é Royal Gamer, ele falou um negócio bem interessante lá que eu concordei com ele De vez da Z8 dar ban nos cara que buga né, porra da caixa, é simplesmente, é só corrigir a porra do bug da caixa, é simples, corrige o bug da porra da caixa, acabou, não precisa dar ban, ele falou assim né É verdade essa, é só corrigir o bug, mano, bug da caixa existe desde quando mano, até hoje não foi corrigido essa bagaça, existe há muito tempo esse bug da caixa, até hoje não foi corrigido Vem atualização, não vem corrigição de bug, mas vem novo mapa bugado também, isso é interessante, eles não corrigem o bug, mas vem outro mapa bugado Outra coisa, ponto bem interessante que eu vou falar aqui, é sobre o Crossfire 2.0, não era pra ser uma evolução gráfica, porque todos os mapas que tá vindo aqui agora Não é no formato 2.0 que tem aqueles efeitos climáticos né, aquelas coisas lá, até agora eu não vi nenhum novo mapa com esses efeitos climáticos, eu só conheço 3 mapas 3 mapas, 3 mapas entre aspas né, 3 mapas que veio, Viúva Negra, Navio e Egito, os 3 2.0 aí, porque no modo batalha já existia isso Que eu me lembre, no modo batalha já tinha isso aí, então, pra mim, não vi diferença gráfica no Crossfire Essa evolução gráfica mano, eu acho que devia mudar muita coisa aqui, não tem evolução gráfica no Crossfire, esse é outro ponto que eu tinha que falar e eu falei num vídeo já meu Outra coisa é o seguinte, agora como mudou a política de banimento contra ofensas e xingamentos, é o seguinte né, provavelmente se você xingar um hack dentro da sala, alguém te printar e te reportar, você vai tomar ban Porque xingou o hack, e o hack não vai tomar ban, porra mano, sacanagem isso né mano, pensa bem, você tá jogando numa sala, tranquilo lá assim, de repente, parece um cara de hack né Apareceu o cara de hack lá, aí você xinga ele lá, ah seu bosta filha da puta, vai aprender a jogar, ficar usando hack, seu cuzão arrombado e por aí vai né Você xingou ele de tudo que é nome, aí um cara do time do hacker, printou você xingando ele né, aí ele printou, foi lá e te reportou Aí você simplesmente toma ban porque xingou o hack Imagina você tomando ban porque xingou o hack, cara, mano, e o hack não toma ban, tipo assim, eu já reportei muito cara de hack cara Eu reportei um maluco de hack no servidor do clã, há dois anos atrás, quando eu comecei a jogar e comecei a gravar, há uns dois anos atrás mais ou menos Por aí, é mais pra menos né, vamos falar dois anos, eu reportei esse cara, até hoje ele não foi banido do crossfire Pra você ver, isso porque o cara tava varando a parede, era só headshot, tava de no recuo, só faltou voar Só faltou voar cara, e entrar no chão, só faltou isso E tipo, tem gente que fala que não é hack, mano, tem gente que defende a porra do hack Isso é muito tosco, velho, é muito tosco, velho Fora outra coisa, compartilhamento de conta Tem aqueles youtubers que eles rodam pros inscritos deles, eles fazem a felicidade da garotada aí né Eles fazem a felicidade dos inscritos deles E eles ganham arma com 28k de zp e tal, essas coisas tipo, foi o que o Royal Gamer me falou lá Né, ele tava com nós no grupo lá, e ele falou isso E tipo, quando ele falou lá do negócio de banimento lá, por compartilhamento de conta Eu já achei muito ridículo isso da parte da Z8 Quer dizer que agora se os cara compartilhar conta tipo, comigo E eu roletar na conta do cara, e falar Ah, eu peguei a conta de fulano de tal, pra rodar na arma tal E vou roletar aqui pra vocês, e vou ver se eu ganho por esse carinha aqui Aí tipo assim, o cara pode tomar ban na conta dele, porque ele compartilhou a conta comigo Sensacional isso mano, eu achei tosco Tosco velho, muito tosco cara, na moral Me diz aí galera, o que vocês acham Disso? Você tomar ban por xingar um hack? Você vai xingar um hack e você toma ban? Tipo, agora vai ser sensacional isso Quando eu ver a primeira pessoa que xingar um hack e tomar um ban mano Puta que pariu velho, eu vou Vou até desistir de jogar crossfire velho, na moral Porque eu vou xingar hack, quando eu tiver hack dentro da sala Eu vou escrever na porra do chat, eu vou xingar mesmo Eu quero ver, eles vão dar ban em mim Eu quero ver, daí eu vou falar E aí, o hack cedeu ban? Não deu ban, então vai tomar no cu Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal E diz aí o que você acha do Ban, né? Do ban, né? Valeu, falou, e até a próxima vez que eu for jogar crossfire Ou Battlefield Falou aí pra vocês Falou, valeu